E o stand da RPP Arena já está a encher porque o Zorlak está aqui para um meet and greet com quem quiser, inclusive é comigo, e eu vou furar a fila para saber quem é que está aqui para ver o Zorlak. Já estou aqui, vocês estão à espera do Zorlak? Claro. Eu estou aqui. Não, eu, eu. Oh Miriam, que brincadeira tão estúpida. Bom, o que é que vocês estão aqui a fazer? À espera do Zorlak, porquê? Para me assinar o tapete. Porquê? Até porque eu gosto do Zorlak, é um bom jogador de sério. Claro que é, senão não vinha aqui. O que é que tu gostas do Zorlak? Gostaram? Zorlak. Eu adoro os reis dele. As azias é um espetáculo. Aquilo é qualquer coisa de especial. Motiva imenso depois para ir jogar a seguir. Quando chegares ali, o que é que lhe vais dizer? Vou-lhe dizer que é pai a quarta vez que estou com ele. E que ele, se calhar, nem se calma o meu domingo. Pronto, é algo válido para ser dito. E tu, o que é que admires mais no Zorlak? Bem, é ele ensinar as pessoas a jogar em CS. Ele ensinou-te a jogar em CS? Não, porque eu sou um nobe. Não, não estão a ver a dobrar. Estão mesmo dois Zorlaks ou três. Zorlak. Zorlak para Zorlak, o que é que gostas do Zorlak? É, ele explica muito bem. Podemos retirar as nossas máscaras. Diz-me o que é que tu mais gostas do Zorlak. É a atitude dele. É a atitude? É. Tem a atitude em quê? O que é que te inspira? É, ele fala as coisas direto e pronto. E tu, conta-me uma coisa. O que é que gostas do Zorlak? O que é que lhe vais dizer quando vai chegar? Que eu gosto imenso dele. Ele é o melhor mesmo a explicar o CS. E como ele disse em comparação aos outros, ele é mesmo, está no topo. Ele é o melhor. Eu vou tentar furar a fila e falar com o Zorlak. Vamos lá ver se vamos conseguir. Bem, deixem passar. Com licença. Obrigada. Obrigada. Ora, deixem passar. Muito obrigada. Com licença. Deixem passar. Obrigada. Vamos continuar. Vamos chegar ao Zorlak. Com licença. Deixem passar. Muito obrigada. Obrigada. Estamos a conseguir chegar ao Zorlak. E está a ser um enfeite. Vamos lá. Continuar. Consegui. Consegui chegar. Epá, eu não vos vou interromper os autógrafos, não. Vou só mesmo. Olá, Zorlak. Tudo bem? Olá. Bem disposto. Não, estou tudo cansado. Já não tenho voz. Não faz mal. Podes assinar, fazer fichas, desenhos. Qualquer coisa. Como é que está a ser este dia? Está a ser recheado como é o normal de um dia deste. Foram dois bons best-of-trees em que começámos no início. Agora temos uma pequena pausa para os segundos quartos de finais do dia. A final da MLP foi interessante QB, mas agora com o torneio internacional a arrancar está a ser brutal. E eu vou dar-lhe um saltinho para estar próximo da comunidade nestes tempinhos em que consigo respirar um bocado. E o que é que tu achas desta tua comunidade? É porque eles só me falaram bem de ti. É inacreditável. É pá, é assim, eu como streamer tenho muitas horas e muita proximidade com o público. Portanto, eu não sou propriamente um criador de conteúdo. É diferente ver um streamer de ver um vídeo no YouTube ou ver uma série ou ver uma telenovela ou um filme. Portanto, há uma proximidade maior. E há muita gente a criar conteúdo. Portanto, é normal que as pessoas quando preferem uma pessoa ou passam o tempo com uma pessoa, porque não é normal também ver só um, como é óbvio, que te faz identificando com essa pessoa. E é principalmente natural que as pessoas me sintam que me conhecem. Porque me conhecem mesmo, não é? Porque um streamer é uma pessoa que tu, de um momento para o outro, dizes assim, não, eu quero este tipo comigo aqui dentro do quarto. Carrega no botão e nós estamos ali. E estamos ali juntos. O objetivo é esse. E o que é que tu costumas escrever nos autógrafos, já agora? Não, há pessoas que me pedem mais dedicatória e eu escrevo o nome, ou escrevo só mesmo o meu nickname, porque pronto, é isso que me pedem. Normalmente não me posso alongar muito. Prefiro despachar o autógrafo e uma fotografiazinha rápida ou assim, para poder falar com a pessoa, perguntar há quanto tempo é que vê esse stream, se costuma jogar, o que é que está a fazer. E depois, pronto, se não jogar, por razões académicas, que estudo é que estão a tirar, ou por razões profissionais, etc. Portanto, prefiro, invisto mais no troca-palavra e na proximidade com a pessoa que vem ter comigo, do que num rascunho, num gatafunho de um tipo que é uma pessoa banal como eu, ou numa fotografia. Prefiro ir conhecer as pessoas, pronto, um bocadinho, tendo em conta que elas conhecem-me a mim e sabem o que é que eu sou. Então, olha, vou deixar-te a continuar com os teus fãs, desculpem estar à espera, mas eu também mostrei um bocadinho com os Arlac. Um beijinho. Muito obrigado. Obrigado.